Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas pro dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria Tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Desde a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez na minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar da solidão Não se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas pro dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano A Leona do DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Não fez a viola que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez na minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar da solidão Não, não Mas quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Eu quero mesa viver pra esperar Esperar Devorar você Eu quero mesa viver pra esperar Esperar Devorar você Meu viver É esperar Você Você Meu viver É esperar Devorar você Música Música